Bom dia gente, prazer estar aqui com vocês de novo, mostrando, nós estamos aqui na beira de estrada, a gente deixou o material nosso ali, mas para mostrar para vocês, uma plantinha, uma fruta de cerrado, muito gostosa, que é o caqui do mato, são várias espécies de caqui, esse é o caqui do mato, o nome científico é diósperos, esse eu não sei identificar a espécie de diósperos SP, na descrição do vídeo eu vou colocar a espécie corretamente para que vocês possam identificar, tá bom? Aqui olha, é uma árvore, pode chegar a 6 ou 8 metros de altura, tronco liso, tronco bem São ovaladas, verdes brilhantes de um lado, opacas do outro, alternadas, fácil de perceber O fruto, fruto maravilhoso é esse aqui gente, olha, aqui, vou mostrar para vocês, olha o fruto, esse fruto gente, olha, não vai dar para eu mostrar um detalhezinho para vocês porque é o seguinte, ele tem umas agulhinhas que espetam a gente, na casquinha, é coisa muito discreta, você se sente só quando ele pinica na pele, é comestível Daniel? É sim, deixa eu abrir um aqui para que vocês possam ver, olha, aqui olha, como todos os caquinhos do mato, o que é comestível dele? Esse arilo que dá ao redor da semente, olha, ele é muito doce, muito doce mesmo, viu gente, mas só o arilo ao redor da semente, quem quiser semente, pode entrar em contato com a gente, vou deixar o telefone aí na descrição do vídeo, vocês que se interessam para o semente, a gente combina, né, o envio, o fretezinho, mais uma gratificaçãozinha que é para ajudar na gasolina que a gente gasta e o tempo que a gente tem que vir aqui no mato, tá? Mas aqui, olha, então é isso, olha, esse é o diósperos SP, eu não sei ainda qual espécie, é, mas, o nome científico da espécie, mas eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo, tá bom? É isso aqui então que eu queria mostrar para vocês, um grande abraço para vocês, até a próxima!